Senhoras e senhores espectadores, muito boa noite. Aqui fala mais uma vez seu amigo Fernando Aguiar. Hoje, neste sábado chuvoso, dia 22 de agosto de 2020, hoje tivemos uma tarde aqui no Rio de Janeiro de chuva, o tempo está frio e nós vamos reiniciar aquele ciclo de melodias, música popular brasileira e música americana, que eu, periodicamente, faço para vocês. Inicialmente, Castigo, criação de Roberto Luno. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, Fica pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Pelo dia, a gente entende que ficou sozinho, Vem a vontade de chorar baixinho, Vem o desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isso mesmo, E se deu comigo, Eu tive orgulho e tenho por castigo, A vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse, Naquele dia, O que sei agora, Eu não seria, Este ser que chora, Eu não teria, Perdido você. Se eu soubesse, Naquele dia, O que sei agora, Eu não seria, Este ser que chora, Este ser que chora, Eu não teria, Perdido você. Se eu soubesse, Naquele dia, O que sei agora, Eu não seria, Este ser que chora, Eu não teria, Perdido você. 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 Outro sucesso também, Que eu cantei muito, Desde pequeno, Ouça, Criação e Composição de Maísa, Vá viver a sua vida, Com outro bem, Com outro bem. Hoje, Eu já cansei, De pra você, Não ser ninguém, O passado, Não foi o bastante, Pra lhe convencer, Que o futuro, Que o futuro, Seria bem grande, Só eu e você, E você, Quando, A lembrança, Com você, Por morar, E, Bem baixinho, De saudade, Você chorar, Você chorar, Vai lembrar, De onde existir, Com alguém, Que só carinhos pedir, E você, Essa questão de não dar, Essa questão de negar, O passado não foi o bastante, Pra lhe convencer, Que o futuro, Seria bem grande, Só eu e você, Quando, A lembrança, Com você, For morar, E, Bem baixinho, De saudade, Você chorar, Vai lembrar, Que o dia existiu, Com alguém, Que só carinhos pediu, E você, Essa questão de não dar, Fiz questão de negar, De negar, De negar, De negar, De negar, Ouça, até já, De negar, 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 O que é isso?